Ha 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 ha! Baby TV Acorde! Acorde, Estudo! Uhul! Quando o sol está no céu Hora de acordar Abre meus olhos Culando da cama Eu sorrio Banha feliz Ao banheiro Se lavar e escovar Se lavar e escovar Pra vestir Eu corro, ovo, ovo Mãe Afeliz Café da manhã Gosto, sou tão bom Eu como minha comida favorita Como, bebo e mastigo, igu, igu Mãe Afeliz Agora visto minha capa de chuva Capa de chuva, capa de chuva Digo até mais e vou embora Mãe Afeliz Num 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 Eu sorrio, mania feliz Ao banheiro, se lavar e escovar, se lavar e escovar, se lavar e escovar Pra vestir, eu corro, oh, oh Mania feliz, mania feliz Mania feliz Mania feliz para todos vocês! Mania feliz Mania feliz Obrigado.